Lula em queda livre, o tiro no pé mundial. E também vamos falar sobre a reversão dos valores. O Lula não está passando uma vergonha somente nacional, né? De proibir o brasileiro de estar na praia. Não, essa não é somente a vergonha que o Lula passou essa semana. Mas mundialmente também. Então nós vamos fazer aqui uma comparação entre o Bolsonaro e o Lula. E você vai entender. Não somente o Bolsonaro na praia e o Lula na praia, mas o Bolsonaro no cenário mundial e o Lula no cenário mundial. E você vai entender. E depois vamos mostrar pra você que o Lacombe, não sei se você gosta do Lacombe. Quem é que gosta do Lacombe? Cara, ele simplesmente lavou a nossa alma. Falou toda a verdade. Porque existe agora uma luta de... Então, uma reversão de valores. E a verdade é que isso aí está sendo o maior tiro no pé. Porque você vai entender. Então fica ligado aí. Olha, o vídeo passado passamos dos nossos 10 mil joinhas. Porque lembrei a você. Você foi lá e colocou o seu joinha. Então não esqueça não. Dá o seu joinha aí. Porque coisa boa vai acontecer nesse vídeo de hoje. Valeu? E no finalzinho, em todos os vídeos, falaremos um pouco sobre conservadorismo. Sempre no final do vídeo. Quem gosta de ficar até o finalzinho, vamos fazer um vídeo aí de mais ou menos uns 25 minutos. Finalzinho, a gente fala de conservadorismo. Valeu? Galera, meu nome é Fábio. Aqui do canal Vida Gringa, nós temos quase 10 mil novos inscritos no nosso canal. Obrigado a você. Obrigado pela sua oportunidade, né? De falar com você. De bater um papo com você. Aprender com você. E também poder ensinar algumas coisas. Então, inscreva-se no canal. Você que está chegando agora. Já dá o seu joinha. Compartilha aí com o pessoal lá do WhatsApp, o pessoal do Facebook, o pessoal do Telegram. Joga nos grupos de Telegram. Vamos tentar botar em cinco grupos. Joga em cinco grupos aí de Telegram, WhatsApp. Vai jogando em todos os grupos para a gente abrir a mente das pessoas. Porque no nosso canal, nós acreditamos que o Lula está caindo. O Lula é fraco. O Lula está desgovernado. O Lula está mais perdido do que cego em tiroteio. O governo Lula nasceu morto, mas esqueceram de enterrar. Você reparou que a grande mídia tenta dizer que Bolsonaro é fraco e tentam dizer que Lula é forte. Nunca foi tanto o contrário de uma coisa. Se o Bolsonaro é fraco na cabeça deles, por que eles não tiram Bolsonaro na boca? Você pode ver. A mídia fala mais de Bolsonaro do que o próprio Lula. Porque a mídia sabe que Bolsonaro é muito forte e Bolsonaro traz pessoas para ler, pessoas para pesquisar. Então, por isso que a mídia não para de falar de Bolsonaro. Eles dizem que ele é fraco, mas não tiram Bolsonaro na boca. É engraçado, né? Já o Lula, eles dizem que é forte. Só que o Lula vai numa praia e manda tirar todo mundo. O Lula vai para as ruas e é xingado. Xingado. Muito diferente do que os nossos olhos estão vendo, né? Então, olha só. Vamos ver aqui a diferença. Olha o Lula na praia. Mostrei esse vídeo aqui para você ontem, mas vou mostrar um outro vídeo do Bolsonaro para você entender. Olha só isso aqui. Isso aqui é o Lula na praia. Lula está chegando, diz que manda todo mundo sair da praia. Olha a quantidade de ninguém. Pai dos pobres, mandando ele embora. O Lula... Por que o Lula está indo na praia deserta? Por que será? Por que que para o Lula ir para uma praia, ele tem que fechar a praia? Por que será? Vai no comentário, diz para mim. Por que que o Lula vai numa praia deserta, se tiver um pouquinho de gente, manda tirar? Por que isso? Vai no comentário, diz. Aí você tem aqui... Olha o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não foi para uma praia deserta. Ele foi para uma praia lotada e olha só a diferença. Olha isso aqui, galera. Olha isso. Olha isso. Você já pode imaginar o Lula fazendo o mesmo? Então... Olha isso. Tá bom. Olha isso. Então... Dá pra fazer... Então... Fui, pra fazer... Fui, pra fazer... Fui, pra fazer o mesmo? Fui... Fui, pra fazer o mesmo? Obrigado. Obrigado. Esse é o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro vai numa praia cheia, o Bolsonaro mergulha, vai até os banhantes? Ah, tem uma pergunta, não sei se o Lula sabe nadar. Mas dizem que bosta boia, não sei. Bosta boia. Então eu acho que o Lula não tem problema de afundar. Mas também não sei se ele sabe nadar. E a verdade é essa, é que o Lula, ele vai num lugar privado, não quer chegar perto da pessoa. O Lula tem pavor do povo, porque o Lula é o populista sem ter o povo. É o populista sem população, é o populista sem povão, é o populista sem povo. As lives do Lula dão menos pessoas do que a nossa. Com todo o cenário milionário que ele gasta, dá menos gente do que o nosso. Então você vê o nível do negócio. Então isso aqui é uma vergonha nacional. É uma vergonha nacional. É, ele passou, o Lula proíbe o brasileiro de ir pra praia pra ele usar a praia. É o nível que nós chegamos no nosso Brasil. Mas a vergonha não é só aqui não. Olha a vergonha, a diferença de Lula e Bolsonaro, no exterior. Vamos aqui, eu vou tentar traduzir pra você. Vou tentar traduzir pra você. Pera aí que eu vou tentar traduzir pra você. Vamos lá. Olha aqui. Essa semana o Lula criticou você, mais uma vez. Eu tô bem, tô feliz. Você e o presidente Putin, por enquanto, não estão interessados em paz. O embaixador Amorim que você encontrou aqui em Kiev, também disse que qualquer acordo de paz deve ser em consideração segurança da Rússia e suas preocupações reais de segurança. Me parece que o presidente Lula é uma pessoa experiente, mas não entende bem. Ele acha que sua sociedade não entende completamente o que está acontecendo contra... Conta com isso. Conta com isso. Essas declarações não ajudam a trazer nenhuma paz. É estranho falar em segurança da Rússia. A segurança da Rússia é garantia para as seguranças russas. Só são faladas pela Rússia, por Putin e Lula. Eu espero que ele tenha opinião própria. Não me parece necessário que seus pensamentos coincidam com os pensamentos do presidente Putin. Seu país não está em guerra com ninguém. Seu país, o Brasil, é muito mais respeitado do que a Rússia hoje no mundo. O povo respeitado, sua visão, suas visões do mundo, são respeitadas. O Brasil não é um país agressor, mas um país... Por que concordar com a narrativa de um chefe de Estado que não é diferente de qualquer colonizador? Ele, Putin, mente constantemente. Constantemente, constantemente manipula, constantemente desinforma as pessoas. Está matando nossos filhos, estuprando nossas mulheres. Para ser honesto, se o presidente Lula quiser me dizer alguma coisa, que ele se sente e me diga. E vamos acabar com isso. Sinceramente, eu achava que ele tinha uma compreensão mais ampla do mundo. Eu acho muito importante enxergar o mundo inteiro. Porque você me fala, a declaração de Lula é triste. Muito triste. Obrigada. Obrigada. Então você vê que, por exemplo... Eu fiquei sabendo, Helder, que aqui... Vocês aqui, vocês viram que, por exemplo... Em quatro anos do Bolsonaro, nós tivemos todos os problemas de pandemia, etc. Depois tivemos a guerra na Ucrânia, tudo isso. E nenhuma vez eu vi líderes do Ocidente criticar o Bolsonaro por suas ações. Porque o Bolsonaro, queira você ou não, o Bolsonaro, ele sempre foi neutro. Sempre foi neutro. Deixou o Brasil na posição neutra e sempre foi contra o ataque russo. Bolsonaro sempre foi contra a invasão russa. Fazendo com que todos votassem em favor do Ocidente. Fazendo com que todos os votos fossem em favor da Ucrânia. Mas se posicionava na maneira neutra para que o mundo não piorasse. O Lula, ao contrário. O Lula, ele se posiciona com o Putin. Ele repete as palavras do Putin. Palavras que eu vejo pessoas que estão enganadas. Mas o Brasil está cheio de pessoas que pensam ser conservadoras e não são. São pessoas que eram petistas uns quatro, cinco anos atrás. Se tornaram bolsonaristas, mas são apoiadores do Putin. Essas pessoas pensam exatamente como o Lula pensa. Essa pessoa que pensa que Putin é conservador, que Putin é do bem, que repete as coisas que Putin fala, são mentiras que Putin espalha. É a mesma coisa que o Lula. A verdade é que o Lula, ele sempre foi um Putin. Putin sempre foi o Lula. E aí você vê toda essa narrativa, toda essa loucura que a gente vê hoje nesse Brasil e nesse mundo. Você vê pessoas que se dizem petistas apoiar o Lula, como muitos apoiam. Já botei vídeo aqui para vocês dizendo que os petistas querem que o Putin acabe com a Europa. Essas pessoas petistas, você entende que eles concordam com o pensamento do Putin porque é o mesmo que o deles. Então, no mínimo, eles são coerentes no que eles pensam. Mas uma pessoa que vota em Bolsonaro e diz ser Putin, ele não está sendo coerente. Ele está com algum parafuso faltando. Caiu alguma coisa, bateu com a cabeça. Eu não sei o que está acontecendo, mas algum problema está acontecendo com essa pessoa. Que ela não consegue entender que Putin é do mal. O opositor do Putin pegou 19 anos de cadeia por atos antidemocráticos. Opositores de Putin são envenenados em pleno voo. O cara vai voar de A para B, chega em B morto, envenenado durante o voo. Os oligarcas russos caem de prédio. Bilionários estão caindo de prédio como se fosse banana podre. Então, vamos abrir os olhos antes que seja tarde demais. Porque tem muitas pessoas que ainda estão sendo enganadas de que o Putin é alguém do bem. Você está caindo na armadilha do Lula. Agora, vamos falar aqui dessa reversão de valor. E o nosso Lacombe aqui simplesmente foi sensacional. Quem é que gosta do Lacombe, bota aí eu. Dá um five, bota um cinco aí. Quem gosta do Lacombe, bota um cinco. Vamos botar um cinco aí. Vamos lá. Olha só o Lacombe aqui. Vamos fazer uma análise sobre ele. Vamos lá. É uma revolução. E o padrão é quase sempre o mesmo. Os bandidos de verdade são vítimas. Serão inocentados. E poderão até virar heróis. Não importa que sejam traficantes, sequestradores, assassinos, assaltantes, corruptos, lavadores de dinheiro. São os revolucionários que determinam as leis que valem. Mesmo que não existam. E as leis que não valem. Tudo. Tudo mesmo será usado para uma inversão de papéis sem preocupação com disfarces. O bandido passa a ser inocente, merecedor de todo apoio e toda consideração. Inocente passa a ser bandido. E sobre ele, o mundo desabará. Somos o país da impunidade. Os bandidos de verdade, quando descobertos, têm audiência de custódia em que se presume a violência policial. Eles podem aguardar o trânsito em julgado, para impedir o erro em série de vários juízes. Eles têm uma infinidade de benefícios. Progressão de regime, visita íntima, auxílio-reclusão, saídinhas. Não precisam nem comprovar a origem lícita do dinheiro com que pagam os honorários dos advogados de defesa. São todos vítimas da sociedade. A eles, de alguma forma, foi omitido o atendimento às suas necessidades básicas existenciais. Assim, a prática de crimes reais fica praticamente autorizada. É melhor deixar os criminosos em paz. O trabalho deles parece quase honesto. Eles são as vítimas, mesmo que façam uma comunidade inteira refém de suas barbaridades. Mesmo que matem policiais. Traficante internacional... Quem é que está aqui, pessoal, e você cresceu ou você vive numa comunidade? Você sabe que eu era da comunidade do alemão e eu era refém desse sistema. Agora, o que nós temos que colocar no contexto aqui, é que muitas pessoas não entendem, é a síndrome do Estocolmo. A síndrome do Estocolmo é o que passa muito nas favelas do Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro. Existem pessoas que moram na favela que gostam dos donos do morro, dos traficantes, porque isso é um síndrome. Eles acreditam, por essa inversão de valores da esquerda, que os traficantes são vítimas de uma sociedade. Então, isso é um negócio que trabalha no psicológico dessas pessoas, que, na verdade, são reféns. Lembrando a você que o síndrome do Estocolmo foi aquele sequestro ao banco, onde as vítimas do sequestro criaram uma relação aos sequestradores, tendo um amor, um respeito, uma empatia para o sequestrador. Aquilo ali foi essa emoção que fez com que os próprios sequestrados começaram a proteger os sequestradores, porque colocaram na cabeça deles de que o dinheiro não era deles. Eles estavam dando uma de Robin Hood, roubando do rico para dar para o pobre. Então, mais ou menos isso que acontece nas favelas. Muitas das vezes, eles roubavam carros de carne, carros de produtos e distribuíam para as pessoas, fazendo, assim, algum tipo de caridade para lavar, fazer a lavagem cerebral das coisas horríveis que eles fazem. Entendeu? Então, as coisas horríveis que eles fazem eram borradas, apagadas, por essas ações de caridades, porque eram coisas roubadas, e ações que eles diziam ser protetores do próprio povo ali da nossa comunidade. Então, nós precisamos lutar contra essa inversão de valor. Precisamos explicar para a pessoa que o mal, ele é mal. A coisa do ruim, o bandido, é bandido. Entendeu? Temos que explicar isso. E essa falácia de que bandido, o pessoal do mal, o traficante, são pessoas por causa da desigualdade social, nós comprovamos para você no vídeo hoje mais cedo que é mentira. Por quê? Está cheio de político ladrão, e esses políticos todos têm uma vida muito boa. Eles são de uma sociedade mais alta. Eles têm todos os direitos, salários absurdos. E lembrando a você que na Lava Jato, quem mais roubou foram os ricos. Vamos lá. O senador flagrado com dinheiro na cueca pode voltar ao parlamento. Está aí. Quando interessa, condução coercitiva, relação premiada, sentenças anuladas, prescrição de denúncias, de ações, investigações e inquéritos. Os bandidos e os protetores de bandidos estão no poder, no meio acadêmico, defendendo teses absurdas, combater os criminosos é reprimir a população pobre. Bandidos exercem papel de protetores sociais. O crime organizado reduz a criminalidade. Na imprensa, com manchetes igualmente estapafúrdias. Os PMs não promovem a segurança pública no Brasil, mas o terror. Jovem morre em troca de tiros com a polícia. 22 mortos e 7 feridos pela polícia. Nenhum policial morto. Na cultura, com discursos assim, todo juiz deveria conhecer as cadeias para as quais manda as pessoas. E eu poderia dizer que todo juiz deveria conhecer os cemitérios e os hospitais nos quais estão as vítimas dos criminosos. Todo juiz deveria visitar as famílias das vítimas, as vítimas de verdade. A política não mudou, continua tomada por bandidos. Comunistas e socialistas foram contra a lei para facilitar o confisco e a venda de bens de traficantes. A quem vende drogas, é bom garantir o direito de propriedade. Comunistas e socialistas foram contra todas as medidas de combate ao crime organizado propostas no projeto de lei anticrime. Foram contra a ideia de dobrar a pena para corruptos que desviaram recursos durante a pandemia. E quem pediu ao Supremo que suspendesse as operações policiais em favelas do Rio? Comunistas e socialistas. A revolução está em curso. O que se impõe é o avesso, as injustiças, o caminho levado, o precipício. Como já disse o ministro do Supremo, todos os demônios se liberaram. E como está tudo trocado, está tudo invertido, os demônios que ele enxerga, claro, não são demônios. Tentam ensacar o mal no bem e o bem no mal. Enganam quem quer ser enganado. Para a felicidade dos bandidos, espalhados por todo canto, acima da impunidade. Os bandidos, as vítimas de sempre. E agora, os novos heróis. Muito forte. Muito forte. Parabéns, Aula Combe, com uma palavra sensacional. Nós queríamos que os juízes visitassem as vítimas no cemitério, as vítimas nos hospitais. Isso sim, eles deveriam visitar. E isso é muito triste, porque a gente vê que essa inversão de valor é um trabalho na mente dos jovens brasileiros. Então, o jovem cresce acreditando nesse monte de mentira. O jovem cresce virando uma vítima. Uma vítima desse síndrome de Estocolmo. Uma vítima dessa armadilha petista que nós temos hoje no nosso Brasil. Isso é muito triste, mas muito triste mesmo. Olha só, eu quero ler isso aqui rapidinho, só para você entender uma coisa. A gente vai falar mais sobre isso, mas só para você entender uma coisa aqui que ficou bugado, né? Olha isso aqui. Alexandre Moraes pode embraçar julgamento do STF sobre legalização da maconha. Isso aqui, pessoal, foi no dia 7 de fevereiro de 2017. A ação sobre discriminação da droga está parada no STF após pedido de vista de teórico. O que acontece? Lá em 2017, quando Alexandre Moraes começava a sair de São Paulo e já estava entrando no STF, como está dizendo aqui, ele já tinha sido aprovado e falava-se da aprovação e ele ia entrar para o STF. Então, ele seria... estava entrando no STF para ser o novo juiz. E quando a gente fala do novo juiz, o argumento das pessoas era que o Alexandre Moraes ele seria contra a legação, a legalização da maconha. Ou seja, entendeu? Quando... É uma coisa assim interessante, né? Espera aí. Então, o Alexandre Moraes, em 2017, quando ele se tornou juiz, ele era contra a maconha, mas ele acabou de votar em favor porque eu acho que foi ele no finalzinho de fevereiro que ele se tornou juiz. Então, ali em fevereiro de 2017, ele se torna juiz e ele era totalmente contra. O argumento de toda a mídia social da esquerda era dizer que eles queriam... não queriam o Alexandre Moraes porque o Alexandre Moraes seria contra a legalização da maconha. E o Alexandre Moraes agora acabou votando dizendo que ele é a favor da legalização da maconha. Nós temos vídeos mostrando o Alexandre Moraes dizendo que ele vai lutar contra as drogas, cortando pés de maconha. Nós temos vídeos na Jovem Pan quando o Alexandre Moraes era um secretário lá em São Paulo, na Secretaria de Justiça, dizendo que o problema da liberação das drogas é que o usuário ele rouba, o usuário quando precisa de drogas rouba, coisas assim. E aí você fala é o Alexandre de antes e o Alexandre de depois. Muito complicado tudo isso. Galera, e sobre... antes da gente terminar, falar um pouquinho do conservadorismo. Nós falamos um pouco para as pessoas, acho que foram dois dias atrás, sobre a questão do Estado. Então, o conservador, ele, como eu falei para você, nós queremos um Estado mínimo. É um Estado pequeno. Nós não queremos poder ao Estado. Então, por exemplo, quando a gente luta, a gente luta para o certo. Não é que o conservador ele é a favor da polícia. O conservador, ele é a favor do policial que está fazendo as coisas certas. Nós não somos a favor de uma polícia que tenha todo o poder do mundo, que seja superpoderosa. Lembra você que a polícia superpoderosa é a polícia da Alemanha, naquela época, é a polícia do Putin, é a polícia do Maduro, é a polícia do gordinho lá da América, da Coreia do Norte, é a polícia da China. Quando você dá todo o poder a uma polícia, eles se corrompem. Então, nós somos favoráveis ao policial do bem. Nós apoiamos o policial do bem. Nós lutamos pelo policial que está lutando e nos protegendo, que está trabalhando pelo povo. mas nós não lutamos para que nenhum órgão do Estado ou de governo seja tão poderoso que venha tirar a liberdade do povo. Foi aquilo que nós falamos outro dia também do conservadorismo, quando o povo brasileiro votou no plebiscito para dar, entregar na mão do Estado o direito de decidir quem eu posso votar. Então, o que acontece? O pessoal foi enganado, porque a esquerda trabalha enganando. Fizeram um plebiscito dizendo assim, olha só, pessoal, vamos fazer um plebiscito para a gente proibir uma pessoa ficha suja de participar de uma eleição. Aí o povo automaticamente grita, aí eu falo para você, uma sociedade sana nunca votaria para um bandido. Certo, certo. Então, para que uma lei para proibir uma pessoa bandida de participar na eleição? Claro, está na cara que foi uma armação do sistema para que fique na mão do sistema decidir quem pode e quem não pode se eleger. Foi isso que aconteceu. Entendeu? E eu li um exemplo para você, o Bolsonaro nunca fez nada de errado, está inelegível. O Lula que foi preso por 500 dias é presidente do Brasil. Quem é que decidiu isso? As pessoas que o povo brasileiro deram o poder para que eles decidissem. Se nós não tivéssemos esse tipo de lei, Bolsonaro estaria elegível. É a mesma coisa que nos Estados Unidos. O Donald Trump pode até ser preso, mas assim mesmo você poderá votar por ele. Então, a gente tem que ter essa noção. Nós não lutamos para que o Estado seja grande, todo poderoso. Não pense dessa forma. O que nós lutamos são para as pessoas boas, para as instituições boas, e que eles tenham limite, que eles saibam que no final do dia, como todas as instituições, eles lutam ou deveriam lutar para o bem do povo. E não deveriam tirar a autoridade do povo e poder do povo. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês aí, que você tem um dia maravilhoso, vejo vocês mais tarde com mais vídeos sobre o que está acontecendo. Nós temos um vídeo muito bom aí também sobre o Lula quebrando o pau dentro da própria esquerda. Esse também vai ser bom. Tchau, tchau, galera. Te vejo mais tarde.